E agora, uma salada tropical pra fazer parte do seu Natal. Não é isso, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. É uma salada tropical mesmo, né? Isso. Bem levinha pro Natal, fácil de fazer, refrescante, né? Aproveitar porque é uma época que as pessoas exageram, né? Não tem como, né? Tem que ter uma saladinha pra equilibrar. Então você está no nosso quadro agora, Comer Bem. E agora, nós vamos para os ingredientes que vão compor esta salada. E pelo que eu vi, já tem bastante frutas, né? Bastante fruta. A base é alface e rúcula. E aí a gente tem aqui uvas verdes sem caroço, sem semente. Tomate cereja, manga, morango também. E nozes. Nozes, olha só. E ali você tem um molhinho especial que você fez, preparou, como que é? Um molhinho de mostarda com mel. Então vamos lá. Vamos. Vou colocar o alface aqui, a rúcula, né? Agora é só jogar. Só jogar. Tomatinho, a uva. Isso aí, colocando. Aqui eu vou jogar só um pouquinho de sal. E por último, eu gosto de jogar as nozes, né? Gente, olha que salada linda. Uma salada tropical para o seu Natal e para o meu Natal, porque eu parei na minha véspera de Natal. Na minha ceia de Natal, com certeza. E olha, esse charme aqui com certeza vai dar todo o sabor, esse molhinho, né? Sim. De mel com mostarda e água, né? Combina bastante. Vamos provar essa salada cheia de frutas. Você nem por onde eu começo aqui, né? Tudo gostoso. Tudo gostoso. Aí, ó. Também gostoso no Natal. Uva. Aqui tem uva, manga, o molhinho. Vitor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Gente, olha só. Esse próximo aqui, né? Não é que eu vou provar, eu vou comer agora na hora do intervalo, porque ele tá caprichado. Tem todas as frutas aqui. E aí?